Olá pessoal aqui com mais um vídeo tá mostrando para vocês aí a minha muda de arueira aqui ó eu fiz um vídeo ensinando vocês a plantar arueira e tô mostrando aqui para vocês né que nasce e dá certo que tá esse mesmo no dia que eu fiz o vídeo eu tenho simente mas eu não tava madura né então aqui ó ela tá bem madurinha aqui ó tá vendo aqui ó o que você vai fazer ela tá bem madura também não você vai retirar seus sementes aqui tá não tá aqui essas sementes ela só tá fácil para secar todos os dias após 2 dias é só enterrar na areia aqui ó simples aqui ó coloca assim umas duas três tá caiu mais aqui mas depois eu conserto aí você vai enterrar aqui ó pode deixar elas aí a radinha mais ou menos com 20 a 30 dias elas vão contar germinando certo sempre deixa regaduzinho lembrando que tem que deixar secar dois dias aqui ela tá tá bem seca ela só tá facinho ó pegou ela soltou ó tá soltando tudo bateu aqui ó tá soltando aí assim aí você vai plantar 30 dias ela germinar mais ou menos o que uns quatro cinco meses ela vai estar aqui dessa questão aqui dessa aqui certo e são algumas está aqui estou fazendo experiências aí ok pessoal só isso aqui eu vou mostrar para vocês que eu tenho para alguém a semente madura tá fica o bom abraço aí deixa o seu like e até o próximo vídeo